Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos jogando Mad Paintball, eu na companhia do mano Mafio Fala aí pessoal, o Mafio aqui, mané Haha, moleque, boa Porém, galera, o Mafio tá na equipe vermelha e nós estamos na equipe azul Vocês viram, nós acabamos de capturar aqui a bandeira azul e a gente vai ficar tomando conta dela Ou não, vamos partir pro ataque Caraca, tem um cara ali, ó, vermelhinho, detonando Caraca, vai pegar, foi tu que entrou, Mafio? Foi eu que entrei, vai ter todo mundo, véi Maldito Matei cinco, cabeça Morreu, morreu Morri, morri Ah, já sei onde eu vou ficar, mano Olha Aí Maldito Veno me matou, maldito Era tu que tava ali em cima? Era, tô igual com o Codilinho Ai Ah Mafio Xtreme Exato, você me matou e eu te matei Boa, 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 Mafiozinho Vamos chamar no Roblox aqui que nós estamos doentes Mafio Sai, maldito Ah, mano, eu já peguei teu ponte ali, rapaz Não volto mais pra ali Os teus amigos também, tudo tá morrendo Então, né Então tu vai ver, quem que vai morrer agora? Ah, ele foi mal ou o Capitão Nascimento? É isso aí, sou o Capitão Nascimento Cadê? Quero ver se tu é bom assim mesmo Isso aqui é um navio, mano? Que que é isso? Nossa, eu matei todo mundo Eu não sei, cara Eu tô numa parte que eu não sei onde eu tô, mano Nossa, os vermelhos são chatos Fica aqui na porta, mano Deixa o cara sair Vambora A gente tem que descer, galera Nossa, mano Kakashi Tem um cabelinho do Kakashi aí Com a arminha azul, tá ligado? Aham Mano, eu tô muito doido aqui, velho Ah, o cara pulou nas costas Fica esperto Morre, Kakashi The Bode Você vê se eu vendo Eu não tenho que pegar a bandeira Não Nós estamos ganhando, né, filho? Estamos ganhando Ah, não, tá dois, eu vou pra vocês Nós somos azul Cheguei aqui igual o Capitão Nascimento, rapaz Então vai lá, Capitão Ó, se liga só, hein Ah, maldito Na hora que eu cheguei na bandeirinha, mano Tu já chegou na nossa bandeira, Mafio? Oi? Tu já chegou na nossa bandeira? Não, ainda não Pô, gemelão Aí nós estamos pegando uma bandeirinha aqui, ó Ó, moleque Olha o chatinho do Mafio Matei e morri Caraca, a bandeira estava quase subida, mano Nossa, tem um cara aqui de robô? Tem, um cara de robô, mano Que isso? Foi tu que morreu pra ele? Foi eu que morri pra ele Eu entrei dentro Cara, o Kakashi Me dá um tiro e eu morro Que arma é essa? Beleza, beleza Mas, filho, vamos nos concentrar agora Nossa, entrei igual um pouco de linha ali e morri Caraca, eu vou chegar agora igual o Capitão Nascimento, ó Loucão Se o cara deixar o dedo apertado, será que ele atira direto? Não, não atira, não É, entrei, invagi Ah, me matou ainda Matou todo mundo nada Ah, eu morri puxo de trás Porque tem negro na esquerda e na direita Esse Mafio, velho Ah, achei já, me achei já Tão vendo o cheirinho aqui, galera? Tô aqui só na camufla Ó, ó, ó Bota a cara aí não, hein Vai ficar com a cara toda azul Vermelha, quer dizer Ah, você tá atirando direto pra porta? Claro Ó, matei e morri Mesmo, cara Vamos embora, vamos embora, Matuzinho Caraca, ele é do nosso time Ai, como o cara me matou? Meu Deus Nós tentamos pegar uma bandeira Senão nós vamos ganhar, galera Eu vou partir pro ataque agora Não tem como tu pegar a bandeira aqui não, Veno Ai, de boa Caraca O cara abaixado com um cocodilho, Mafio É, tem o cara lá em cima de camper, velho Como que abaixa? Eu não sei, deixa eu ver Eu acho que é X, Veno Velho, eu tô com uma raiva desse cacache, velho Tá ligado? Cabelinho igual o do cabelinho Seis segundos, já era, galera Já era Ganhamos na cagada Ah, eu vendo, me fuzilou ali agora Vou ficar esperto Botei a cara e já tomei tiro E acabou Acabou Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Roblox Freezy É assim, Mafio? É, isso aí mesmo, Freezy Isso aí, galera Se curtiram, deixa aquele like Canal do Mafio na descrição Valeu, mano Mafio É nóis, galera Deixa o like aí Beleza, galera Vocês assistiram também Um grande abraço Deixa um like Fiquem bem